Professora Valdeana Cumes, Língua Portuguesa, mais uma videoaula para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Um momento muito esperado por vocês nas aulas presenciais. Assim eu espero. E a gente vem hoje com a poesia, tá certo? Uma proposta de poesia para que despertem vocês esse eulírico que todos nós temos. Mas que ele precisa ser explorado, tá certo? E a poesia que eu escolhi diz assim. Título Poesia, Luz que Reluz o Ser. Por favor, não passa não. Escuta essa poesia rapidinho, tá bom? Olha aí. Poesia. Luz que reluz o ser. Fonte inesgotável de paz. Que na alma jaz. Tenho poder de parar o tempo. Não está sujeito ao vento. Não me afugaz. Gratidão. Luz a luz do bem. A luz do amor. A luz da mansidão. Tranquilidade da segurança. Faz nascer a esperança. Descoberta da sensatez. Poesia. A luz que acende ao ser. Rosiane Alves, né? É a autora. Certo? Então, feito isso, né? Vida a nossa poesia. Nós vamos para a indicação da nossa agenda de hoje, tá certo? Então, eu relembro com vocês que a gente já começou na aula 10, né? Nós resolvemos a página 101 e eu parei aqui na quarta questão da página 102. Então, a gente vai dar sequência, né? Então, eu vou corrigir até a página 106, tá certo? Pegue sua agenda, sua gramática, faça a anotação da agenda. Enquanto eu faço essas falas, né? Essa conversa informal, esse acolhimento, é o momento que você pegar a sua agenda. Já está copiando aí junto comigo, né? A coordenação já entrega previamente essa agenda para que você não acumule, não deixe nada atrasado. Então, vamos lá na sequência. Página 102, né? Começando, bem, calmamente, com tranquilidade, vamos aí. Leia o anúncio ao lado. Você deve ter lido o anúncio, inclusive observando as imagens, né? E diz, é próprio da linguagem publicitária apresentar mensagens verbais enxutas e com palavras subentendidas. A, reescreva, tá certo? O enunciado da parte superior, ele te dá a indicativa, é importante que você leia com atenção, do anúncio lido. Explicitando as palavras subentendidas, as palavras que não estão claras, feito, dito e estado de texto. Então, a gente vai ter aí eliptos, imóveis, maçote. São tão elegantes quanto é elegante preservar a natureza, tá certo? B, classifique a oração subordinada presente nesse enunciado. É uma oração subordinada adverbial comparativa, tá bom? Então, a gente volta lá. Liptos, imóveis, maçote. São elegantes quanto é elegante preservar a natureza, né? Uma orientação. É a oração subordinada adverbial comparativa. Quinta questão. Associa as orações adverbiais destacadas com o valor semântico que elas apresentam. Professor, eu percebi que no estudo, na resolução das atividades, mesmo que a gente não saiba a gramática, não que tivesse estudado, a gente saberia pelo sentido exatamente. A semântica, ela faz isso. É o sentido que você vai atribuir, é o que você vai relacionar. Agora, claro, se você ficar em estado de preguiça, sem querer ler, sem querer relacionar, pensar, aí você vai achar tudo muito difícil, mas não é. É a nossa língua em uso, você tem que relacionar, você tem que fazer retomadas pra você entender o que tá sendo proposto pra você, tá bom? Lendo, pesquisando na gramática, resolvendo, assistindo as videoaulas, você vai conseguir. Olha aí. Pede pra que a gente associe. Aí do lado tem um, consequência, dois, comparação, três, conformidade, quatro, causa. A criança chorou porque a mãe precisou sair. Isso é o quê? A causa. A causa do choro. Então, vai ser quatro. Riu tanto que passou mal. Consequência, né? De tanto rir. Passou mal. Estudou tanto quanto eu. Olha aí. Claro, feito dito, uma comparação. Cheguei cedo, conforme combinamos. Então, eu quei uma conformidade. Uma cor. Olha aí. Página 103. Leia o texto. Por que suamos ao sentir calor? Para refrescar o organismo, quando o corpo sente calor durante ou depois de alguma atividade física ou quando estamos com febre, pequenas glândulas na pele produzem suor. Ele é um líquido levemente salgado, composto por 99% da água. Essa água evapora e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo mais fresco. Mas, se o lugar é quente e úmido, a água não evapora e o suor acaba não refrescando. Marcelo Duarte, o Guia dos Curiosos. Seria de São Atualizado, São Paulo. Plano Books, 2005, página 154. Com base no texto, crie orações subordinadas adverbiais que estabeleçam com a oração principal de cada item, a relação indicada, certo? Tá bom? Aí, assim, você pode ter feito diferente? Claro, né? A que eu vou dar agora, né, como sugestão, é para quem, de repente, não fez, teve dúvida, ou mesmo para comparar se está no mesmo sentido. Mas pode ter a escrita, né, a redação de como você achar melhor empregar a semântica nesse sentido. Olha aí. Suamos ao sentir calor causal. Suamos ao sentir calor porque o organismo precisa de um refresco, né, uma sugestão. Suamos ao sentir calor final. Suamos ao sentir calor para refrescar o organismo. Pequenas glândulas na pele produzem um suor, que é uma relação de tempo. Pequenas glândulas na pele produzem suor quando o corpo sente calor. A água do suor não evapora. Ele pede uma relação de condicional. Se a água do suor não evapora, se a pessoa estiver em um local muito quente e úmido. Pequenas glândulas na pele produzem suor. A água do suor evapora, embora o lugar estivesse úmido. O corpo sua tanto em razão do calor comparativa. O corpo sua tanto em razão do calor quanto do estado febril, certo? Aí vamos ler essa tira da sétima questão. Todos gostam de apertar o gatinho vendo televisão. Olha aí a cena, segundo o quadrinho. Olha aí o terceiro. Principalmente depois que ele engoliu o controle remoto. As duas agendas da tira formam um período composto por subordinação. Qual é a oração principal desse período? Todos gostam de apertar o gatinho. Desenvolva a oração vendo televisão, que é reduzida de gerúndio. Depois conclua. Ela refere-se a toda a oração principal ou especificamente ao substantivo gatinho. O que vocês acham? Você entende, você retoma. E você vai entender que ela refere-se a toda a oração principal. Considerando o valor semântico da oração vendo televisão, como você a classifica? Aí você vai vendo televisão. Vai ser o quê? Tempo. Então, oração subordinada de verbal, temporal, reduzida de gerúndio. E como você classifica a oração depois que ele engoliu o controle remoto? Oração subordinada de verbal, temporal. Oitava, transforma em orações reduzidas, de infinitivo, de gerúndio, de participio, as orações destacadas nos períodos. A. Dorme tão pesado que dá gosto. Aí como é que a gente transforma? Dorme pesado de dar gosto. Ainda que todos duvidassem, manteve sua palavra. Mesmo todos duvidando, olha aí o NDO, manteve sua palavra. Depois que resolveram as questões da prova, os alunos saíram tranquilos da sala. Resolvida as questões da prova, os alunos saíram tranquilos da sala. As orações adverbiais na construção do texto. Leia o anúncio. Quem é o anunciante? A que público ele se dirige? O anunciante é o shopping, pátio e higienópolis. E o público-alvo é o que frequenta esse shopping. Certo? O texto principal do anúncio segue uma construção paralelística, que se repete ao longo de todo o anunciado, representando pela palavra para. A. Qual é a classificação morfológica, a forma que ele vai aparecer na oração da palavra para nesse contexto? Então, quando a gente está falando de morfologia, ela vai ser uma preposição. Qual é o seu valor semântico, qual é o seu sentido? Nesse sentido aí, ela está dando o valor semântico de que é de fim, de finalidade. Qual é a função dessa palavra na construção do sentido do anúncio? O anúncio, ele busca divulgar as opções que o shopping oferece aos seus clientes. Ou seja, atividades que atendem às finalidades do dia, a dias de tais pessoas. As construções do enunciado principal do anúncio equivalem às orações subordinadas adverbiais, reduzidas de infinitivo, que se ligam à oração principal implícita. A. Levante a hipótese. Qual pode ser a oração principal? Aí você vai dizer. O shopping, pátio e genópolis é ótimo para você complementar, tá bom? Classifique as orações subordinadas adverbiais. Olha aí. Oração subordinada adverbial final, certo? As ações enumeradas por essas orações subordinadas remetem às situações. Aí você vai ler. Extremamente formais, típica de relações profissionais, íntimas e afetivas e engraçadas. Íntimas e afetivas respondem à questão. Elei o texto da parte inferior do anúncio. Ele dá um comando, ele dá uma orientação. Se existe um luxo verdadeiro é esse. O jeito como você leva a vida. A. Nesse período, há uma oração subordinada adverbial. Identifique-a e classifique-a. Então, você vai dizer. Se existe um luxo verdadeiro, vai ser oração subordinada adverbial condicional. Levando em conta que o shopping anunciado localiza-se em uma região nobre da cidade de São Paulo, levante hipótese. Qual o sentido da oração subordinada apontada por você no item anterior? Como o luxo não é novidade na região, o anúncio destaca um estilo luxuoso de vida, que, pela ótica do anunciante, pode ser sentido no shopping anunciado. Tá bom? Quinta questão. A estrutura paralelística utilizada no anúncio é o recurso típico da linguagem literária. Poética. A. Que efeito de sentido esse recurso, juntamente com imagens como saborear amizades e alimentar alma, proporciona ao texto? Tal estrutura confere um tom poético ao anúncio, o que torna mais emotivo e, consequentemente, mais apelativo e eficiente para atingir seu objetivo principal, que qual é conquistar o público. Fazendo uso da estrutura paralelística utilizada no anúncio, produza um pequeno poema, para isso, cria uma oração principal ou deixe a subentendida, seguida de várias orações subordinadas introduzidas pela conjeção final para, depois de pronto, ler seu texto para os colegas. Então, fica aí a dica, fica essa sugestão de atividade muito legal de fazer, em parceria com o conteúdo a ser trabalhado por nós, tá bom? Aí a gente vira aí a página 106. Na página 106, ela vai trabalhar semântica e discurso com vocês. Semântica, mais uma vez, é o sentido. O que essa comunicação, o que esse texto possibilita de reflexão, o que a relação dessa conjunção vai te possibilitar um entendimento, um esclarecimento das ideias, da prática de uso, tá certo? E por consequência da classificação também. Vamos lá. Leia o anúncio a seguir e depois, em grupo, responda as questões de 1 a 2. Se achar gente que dedica tempo aos deficientes físicos fosse tão fácil quanto achar quem culpa a vaga deles no estacionamento, esse anúncio agradeceria muito mais pessoas. 28 de agosto, dia do voluntário. A ACD agradece as mais de 2 mil pessoas que nos ajudam com tanta dedicação e torço para que esse número continue aumentando. Primeira questão. Muito interessante, né? O anúncio, ele foi publicado no dia 28 de agosto, dia do voluntário. A. Qual é a finalidade principal dele? A finalidade principal é aquilo que melhor o texto quer dizer, que fica claro. Então, a gente viu aí, depois da nossa leitura, da nossa análise, é agradecer, o objetivo principal é agradecer aos voluntários que colaboram com a instituição anunciante, mas também fazer uma crítica, né? Muito forte, muito sensata, às pessoas que não respeitam os direitos conquistados pelos deficientes. Você acha que a crítica implícita do anúncio é procedente? É verídica? É verdadeira? Acontece realmente? Sim ou não? Né? Então, pessoal, eu, como é a sua opinião, pela minha vivência de constatação, sim. Né? Nos textos que circulam socialmente, é comum encontrarmos orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. A. Quantas orações era anunciada o principal do anúncio? Seis. A gente sabe pela quantidade de verbos presentes. Qual é a oração principal? Esse anúncio agradeceria muito mais pessoas. Há orações adverbiais nesse anunciado? Você observou? Se sim, qual ou quais classifica? Sim, né? Só o que tem. Se achar a gente fosse fácil, olha aí uma, vai ser uma oração subordinada adverbial o quê? Condicional, se achar, né? Quanto achar? Oração subordinada adverbial comparativa. E orações adjetivas, né? Que a gente estudou no período passado. Se sim, quais o classifica? Aí temos, né? Que dedica tempo aos deficientes físicos. Vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá bom? E as orações substantivas? Se sim, qual ou quais? Classifique-as. Quem ocupa a vaga deles no estacionamento? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Certo? Ok? Então, a atividade da gramática de correção, ela foi feita. Tá bom? Eu queria convidá-los agora, né? Pra pegar o seu livro de português linguagem. No livro de português linguagem, que é a indicação da nossa aula de hoje, que vai da página 85 até a página 91. Tá certo? Então, a página 85, né? Ela vai trabalhar as orações subordinadas adverbiais. Tá certo? Eu vou resolver com vocês agora essas três primeiras questões. A gente vai conceituar e as demais ficarão para vocês. Então, vamos lá. Pegou aí seu livro. Nós estávamos na gramática. E agora nós vamos para o português linguagens. Olha aí. Leia a tira a seguir. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 6, 7. 8, 7, 8, 9. Que conta é essa? Quando cai uma estrela cadente, eu desconto do total. Fernando Gonçalves, Cadê o Ratinho do Titio? São Paulo, Devir 2011, página 10. Releia o segundo, balão do último quadrinho. No enunciado, é um período composto. Ah, quantas orações há nesse período? Você vai lá, né? Nós temos quantas? Duas. Qual é a oração principal? Eu desconto do total. A respeito da oração, quando cai uma estrela cadente, indica o tipo de relação que ela mantém com a outra oração. E aí, pessoal? Vamos ver aqui. Ela mantém uma relação de causa, você acha? De consequência? Finalidade ou de tempo? Olha aí, né? Quando cai uma estrela cadente. Então, claro, você não precisaria nem saber gramática para você saber identificar. Vai ser uma relação de tempo. O humor da tira, né? Preste atenção. O humor da tira resulta do absurdo da situação e da resposta do ratinho no último quadrinho. Explica esse absurdo. Aí você vai, né? Isso aí é leitura e interpretação de texto. O ratinho passa horas fazendo uma conta das estrelas. E ainda por cima diz que abate o número de estrelas caídas do total das estrelas. Como se fosse possível saber qual é o total. É um absurdo mesmo. Certo? Então, de novo, o ratinho passa horas fazendo conta, né? Uma conta das estrelas. E ainda por cima diz... Desculpem. Que abate o número de estrelas caídas do total das estrelas. Como se fosse possível saber qual é o total. Tá bom? Aí que a gente vai conceituar manualmente. Que conforme você pode observar, o enunciado do quadrinho, ele é formado por duas orações. Certo? Note aí. Duas orações. Uma delas indica a circunstância. No caso de tempo. Relacionada ao verbo da primeira oração principal. Que é descontar. Ou seja, exerce um papel que normalmente cabe aulas advertes. Certo? No momento, o desconto do total. Locução adverbial de tempo. Quando cai uma estrela cadente, é o desconto do total. Oração subordinada adverbial temporal. Oração principal. Em relação à oração, quando cai uma estrela cadente, note que... Duas observações importantes. Ela desempenha, em relação ao verbo da oração principal, uma função semelhante à dos adverbios. Indica quando, o tempo, o ratinho, o desconto do total. E ela está sintaticamente subordinada, dependente da oração principal. Desempenhando um papel equivalente ao de adjunto adverbial do verbo da oração principal. E é por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Aí, a gente vai concluir o que com isso, professora? Que as orações subordinadas adverbiais, né? São aquelas, aquelas que tem o valor de adverbio. Ou de locução adverbial. Tá certo? E exerce, em relação ao verbo da oração principal, a função de adjunto adverbial. Aí, você vai dar sequência aí, atividade, tá bom? Da 86, né? Certo? Da 86 até a 91. Bom? Nós vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. Olha aí. E a gente retoma, né? Parecido com o que foi explicado. Que são as classificações das relações subordinadas adverbiais. E você vai entender, você vai pesquisar. Causa, processiva, condição, final, comparação, temporal, conformativa, proporcional, consecutiva. Olha aí. Aí, o que é importante você saber, pessoal? Pra gente recapitular. Que elas são introduzidas pelas condições subordinativas, né? E classificadas de acordo com as circunstâncias em que elas exprimem. Não é só saber gramática. Você precisa saber o sentido, tá certo? As orações subordinadas, né? Elas vão ser causais. As principais estão aí. Por quê? Por quanto? Visto que? Já que? Uma vez que? Na medida que? Se? Como que? Comparativas. Mais que? Menos que? Então, quanto? Consecutivas. Precidida de tal? Tão? Tanto? Tamanho? De sorte? Que? De modo que? São dicas, né? Que você vai encontrando depois da oração principal pra você relacionar. As temporais. Quando? Enquanto? Logo que? Assim que? Depois que? Antes que? Desde que? As condicionais. Se? A menos que? Desde que? Caso? Contanto que? As concessivas. Embora? Conquanto? Não obstante? Apesar de que? Se bem que? Mesmo que? Posto que? Ainda que? Em que pese? As conformativas. Como? Conforme o segundo, né? Que as algumas pessoas acham fáceis. As finais. Para que? Fim de que? Que por que? E as proporcionais. A proporção, né? A medida que? Proporção que? Quanto mais? Tanto mais. Quanto mais. Tanto menos. Certo? Então, pessoal. Essa é a nossa indicação, né? Da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deem continuidade à atividade. Qualquer dúvida, me procura. Leva lá para o MIT que a gente esclarece. Um abraço carinhoso. E até a nossa próxima videoaula. Tchau.